Música 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 Fiquemos em pé, com música e entusiasmo, iniciem nossa celebração cantando. Música 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 O sacerdote da humanidade Ele soa Como Maria fecha a cruz Liberada no século E cada homem o século de amor Hoje há uma viragem O dia a noite de sol Não tem barrião amaduado Já com a cruz da Maria Tua mente está vazia Não tem barrião amaduado Não tem barrião amaduado Sobe o coração Amém. 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 Amém, senhores diáconos, os presentes, a saudação do povo, a saudade do ministro, do Cristiano do Altar, saudade a cada um de vocês, queridos e queridas, que vieram para esta bonita celebração de vós, do novo palmo da paróquia do José Nascido. Peço aos Canceler que façam a leitura do decreto de nomeação do Novo Mário. Cunha de Ocesana e São José dos Campos, decreto de nomeação. Por esse decreto transfiro o reverendíssimo padre José X. Capítulo, da paróquia Nossa Senhora no Bom Sucesso, Região Pastoral 2, em Monteiro Lobato, para o cargo e pátrico da paróquia São Sebastião, na Vida Industrial, Região Pastoral 3, em São José dos Campos, São Paulo, nesta diocese em São José dos Campos, conforme os canos 519, 521, 522, 528, 529 e 530 do Código de Direito Canônico, dado o passado na Cunha de Ocesana de São José dos Campos, em 25 de janeiro, sobre o nosso sinal e o sinal de nossas armas. Damos o zero com o César Teixeira, SBT, e escurio o Cezame de São José dos Campos. Dou fé, Iago, Pascoal e Gerardo, chanceler da Turma. Profissão de Fé Conforme determina a disciplina da Igreja, os clientes da Igreja devem emitir a profissão de fé, segundo a fórmula aprovada da Céu do Sofro. É isso que fará o padre José Vieira Vinto, antes de iniciar seus trabalhos como padre. Eu, o padre José Vieira Vinto, e eu peço todas e cada uma das verdades que estão contidas no sinto da fé a saber. Creio em o seu Deus, o Pai, o povo poderoso, o Criador do Céu e da Terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênero de Deus, nascido no Pai, na medida de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, será o nome criado, com substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação de seus céus. E encarnou pelo Espírito Santo, o Seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também, por nós, foi crucificado sobre o imposto Pilates, faleceu e foi secundado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as estruturas, e subiu aos céus onde está sentado, à direita do Pai, e de novo adivinha em sua glória, para julgar os livros dos mortos, e o seu reino não virá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor me dá a vida em você, do Pai e do Filho. E como o Pai do Filho é adorado e glorificado, Ele me falou pelos profetas, creio na Igreja 1, na Santa Católica e Apostólica, profeta um solatismo, para a benissão dos pecados, e espera a resolução dos mortos, e a vida do mundo, e a de vir, amém. Creio também firmemente, em tudo o que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição, e é proposto pela Igreja, de formas corretas, ou pelo magistério ordinário e universal, para ser acreditado como divinamente revelado. De igual modo, acendo firmemente, e guarda tudo o que acerta, da doutrina da fé, e dos costumes, é proposto de modo definitivo, pela mesma Igreja. agindo ainda, como religioso, exército da vontade e da inteligência, os ensinamentos que o Romano Pontice, ou o Colégio de Estopal, propõe, quando exercem um magistério autêntico, ainda que não entendem, proclamá-los como um ato distinto. Estamos é de Campos, 14 de fevereiro de 2017. Aplausos 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 Nosso coração, quando Ele nos falava da Escritura Leitura do livro de Gênesis O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra O Senhor, abençoe com a paz O Senhor, Filho de Deus e eu voltai ao Senhor E o Senhor, abençoe com a paz O Senhor, abençoe com a paz Eis a voz do Senhor sobre as almas Tua voz sobre as almas intensas Eis a voz do Senhor com poder Eis a voz do Senhor majestosa Que o Senhor, abençoe com a paz O Senhor, abençoe com a paz O Senhor, abençoe com a paz Sua voz, meu campeão O Senhor, abençoe com a paz O Senhor, abençoe com a paz O Senhor, abençoe com a paz Que o Senhor abençoe com a paz o Seu corpo Agradecer a palavra de Deus a todas as pessoas sem justiça Agradecer a palavra de Deus a todas as pessoas sem justiça Agradecer a palavra de Deus a todas as pessoas sem justiça Agradecer a palavra de Deus a todas as pessoas sem justiça Agradecer a palavra de Deus a todas as pessoas sem justiça Agradecer a palavra de Deus a todas as pessoas sem justiça Agradecer a palavra de Deus a todas as pessoas sem justiça Agradecer a palavra de Deus a todas as pessoas sem justiça Agradecer a palavra de Deus a todas as pessoas sem justiça Amém 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 A vida espiritual nos fiéis é alinhada pela Eucaristia, por isso o novo padre recebe a chave do sacrado e o arco, fazendo uma prece e adoração. Leia-se a fonte de todo o culto da vida cristã, o corpo de Deus e se completa a construção do corpo de Cristo, por isso serve com todo cuidado para que a Eucaristia seja o centro de toda a ação pastoral e de toda a vida da paláquia. A alegria vai consertar, adorar a palavra e nós vamos acompanhar o canto e a oração. A CIDADE NO BRASIL 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 E eu, meu Deus, te chamar, do meu amor. Entre os ofícios do Pai, está o evangelizar batismo, fazendo das pessoas novos filhos de Deus, renascidos pela graça do Espírito Santo. E eu, meu Deus, te chamar, do meu amor. Este sacramento, se envolva sempre mais no coração que possui a Deus. Uma das tarefas mais importantes do Pai, consiste em administrar o sacramento da benitência. Por meio deste sacramento, realiza-se a reconciliação dos pecadores com Deus. O obra do Pai, está o evangelho da benitência. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoalmente com o padre, com o barco, não tem o dinheiro. Com os nossos funcionários, todos fazem um trabalho com amor, ao reino de Deus e na igreja. Com o entusiasmo, porque o trabalho de vocês também é um trabalho de imunização. Vocês, principalmente da secretaria, são o cartão postal da palavra. Para atenderem as pessoas sem decisão. Quinto, darei continuidade aos trabalhos, a confessar o que jamais acabar com o trabalho, e sim acrescentar. A você que fica no mesmo barco, eu estou obrigado a não aceitar. Sexto, estarei conversando em grupo com todos os governadores funcionários, fazendo uma escala em grupos para estarmos conversando. Peço a conversão de todos, os dois lá, com ele ali, com 60 anos, saindo ali de um momento de doença. Então, conversão, paciência, vamos devagar, devagar, devagarinho. Já dizia o grande educador, que seja viajante. Levamos um ano ou mais para nos adaptarmos, para fazer as coisas. E eu vou levar mais de dois anos. Para que presta, para que presta. Sou meu irmão Salva, isso é muito tranquilo. Coitado, um passarinho aqui, me contou de algumas coisas urgentes que a palavra que está precisando, né? Já estou trabalhando aqui há 15 dias, conhecendo, conversando, né? As coisas urgentes, eu vou fazer assim rapidinho, né? Tendo o jeito possível. A continuar a obra do Salão Palocciado, fazer festas e outros, para ir mais rápido. Reformar as capelas, cantando com a ajuda ainda, do pessoal das capelas, com festas e outros eventos. Animar o projeto de evangelização, de animar a regras de ser dos homens, Criar a paixão, né? A palavra de 29 pessoas já inscritas. A postural é no índice, ou a sessão de postural de pescado. A gente tem na paróquia, já tem também quase 30 pessoas, aí já, aí, que não aceitam, né? É a gente reestruturar a postural da saúde e o atendimento ao hospital. De fortalecer e dinamizar a postural vocacional, como o César aí disse, foi o que eu gosto muito. Então, já tem, mas vamos reforçar para que seja a aula, aí, né? A palavra de ser na missa, a palavra de diágonos. Vamos fazer uma coisa, tem um? 9, após a fecha, as missas, o dia de semana, então, serão aí, por fim, as pessoas, na semana 9 e 30, queremos fazer horários urbanos, né? Não, rural, e vamos, já temos a missa de domingo às 11, já é uma boa coisa, e vamos melhorar os horários de confissões, colocando a noite, às 5h-feiras, e no sábado, dia 3º, adquirimos, aí, um carro novo, já me mandando nosso patrimônio, vendendo o avô antigo, para a vida da César, porque sonho de saúde, aí, do vitário do Brasil. Calma, mas, mas, para ele, né? A minha direção, para uma propagada, por um... O retiro de carnaval começa no dia 25, na 28, com o tema, meu espírito e todas, aí, todos, aí, aqui, dançar, me rezar, né? Nesse carnaval, um destino muito, aí, frutuoso, né? Quero que, como o César disse, e, também, aí, a representante da comunidade, que vocês sejam, aí, a minha família. E quero dizer, assim, que vocês, da Paróquia da Conservação, são os melhores paróquianos do mundo. E, por último, pela péssima prescrição de São Sebastião, que a gente pede, assim, todo dia 20, fazer uma homenagem a essa regulação, e, também, de Nossa Senhora, a nossa Muitinha querida, nesse ano, Mariano, comemorando os 300 anos, da aparição de Nossa Senhora, com a tívida parecida, na cidade, né? A gente, na hora, hoje, já parecida, tívida, 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 e, no Rio, paraíba do Sul. E, também, a nossa consciência da defesa da vida e do ecossistema, que, em uma campanha da fraternidade, em 2017, nos oferece, para o refeixamento. Muito obrigado, e que Deus nos abençoe. Senhor, Senhor, seja reposo, e a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Nossa Mãe, São Sebastião Marte, Abençoe-nos o Deus como poderoso, Pai, Filho, e o Espírito Santo. Amém. Glorificai, Senhor, com vossas vidas, e de paz que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Glorificai, Senhor, 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 E a ponta! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite.